Tô de volta ao vivo pra toda a região e o imprudente, a Polícia Civil instaurou um inquérito pra apurar as responsabilidades e também as causas do desabamento de parte do palco em que o DJ Alok faria um show. A gente tá falando disso desde ontem na parte da manhã e as histórias vão aumentando, vão aí tendo desenrolares diferentes e o repórter Rubens Nakata acompanhando tudinho e agora ele tá na central de Polícia Judiciária da cidade e tem as informações pra gente. Nakata e no CPJ, o que você conseguiu apurar? O que tem de novidade? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, conversei agora há pouco com o delegado responsável pelo caso, doutor Tofanelli. Ele falou que já foi instaurado o inquérito pra lesão corporal culposa, mas que aguarda ainda uma série aí de fatores, de vertentes desse caso, inclusive o laudo da perícia e também já estão sendo feitas aí as notificações pra que todos os envolvidos nesse incidente compareçam à delegacia pra prestar depoimento. A partir disso, o delegado me disse que fica bem mais fácil traçar uma linha pra apurar aí o que realmente aconteceu, a responsabilidade desse incidente, da queda de parte do palco e também aí se houve superlotação em cima da estrutura, enfim. Agora a polícia tem 30 dias pra concluir esse inquérito e dar mais respostas sobre o que aconteceu, inclusive pra encaminhar toda essa documentação pra justiça. Muitas pessoas que foram ao show, é uma dúvida recorrente, né? Sobre o que vai ser feito a partir de agora. Veja o questionamento do empresário Gabriel, ele gastou 110 reais pra acompanhar o show do camarote. A gente se prepara pra ir na festa, né? Ver o dia. Às vezes tem gente que vem de outra cidade, não é outro show e pronto, acabou, né? Então é muito vantajoso o dinheiro de volta. Olha, pelo jeito, o Gabriel e outras pessoas que foram ao show poderão ter o dinheiro de volta, viu? Ontem mesmo o Ministério Público, os organizadores e também o PROCON fizeram uma reunião. Ficou definido o seguinte, não vai ser realizado um novo show e as pessoas que foram, então, ao evento serão ressarcidas. Mas pra isso terão que provar. Pra isso vale o comprovante de pagamento do cartão, uma pulseira das pessoas, por exemplo, que estavam num camarote. Vale até mesmo uma foto como prova aí pra que essas pessoas consigam o dinheiro de volta. E a gente continua acompanhando. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Qualquer novidade, você volta pra falar pra gente sobre essa situação aí do caso do Dialog, que movimentou todo o Brasil. Foi destaque, inclusive, no nosso SBT Brasil pra todo o nosso país sobre esse caso que aconteceu em Prudente. Obrigado pela participação. Bom dia pra você, Nakato.